O Claudio Almar tem informações então sobre o caso do Jeep Renegade que foi encontrado totalmente queimado num dos bairros aqui de Maringá. Coloca a reportagem do Claudio Almar aqui, vamos ver. As imagens de câmeras de monitoramento aqui na região registraram o momento em que o carro passa pela rua e é estacionado na sequência. O condutor, o motorista desce do veículo, depois desse momento há uma falha na imagem e não é possível mais ver o movimento do condutor. Somente a fumaça que começa a sair do carro e na sequência, portanto, as labaredas consomem totalmente o automóvel. O carro foi deixado aqui na rua Pioneiro Sigueu Arai, no conjunto Santa Felicidade. Nós voltamos aqui ao local, o veículo ainda está aqui onde foi deixado e também consumido pelo incêndio. Os bombeiros foram acionados por moradores assim que perceberam que as chamas estavam consumindo totalmente esse Jeep Renegade. Os bombeiros então vieram ao local, conseguiram debelar as chamas e eles próprios passaram uma informação aos policiais das placas desse automóvel. Então, a polícia fez uma consulta no sistema e a princípio não havia alerta de furto ou roubo, mas um detalhe, claro, chamou a atenção dos policiais. As placas não eram desse veículo. As placas são clodadas. A informação que a polícia teve, inclusive, é que o veículo que é o original dessas placas aqui está no estado de São Paulo, em uma revenda de automóveis. Os policiais chegaram a manter um contato com o empresário dessa revenda. Ele diz não saber da procedência desse carro clonado. Agora, o carro muito provavelmente deve passar por uma perícia, pois a polícia ainda considera uma situação misteriosa envolvendo esse automóvel. Por que alguém atearia fogo nesse carro? Para não deixar pista sobre um crime que foi cometido usando o automóvel, essa é uma das linhas de investigação dos policiais. Crimes que podem ter acontecido aqui em Maringá ou também na região. E para queimar, literalmente, todo tipo de pista, então, o carro foi incendiado. Claro que a informação que nós recebemos é que depois que os bombeiros deixaram aqui o local, algumas peças, inclusive, foram retiradas. Muito provavelmente, pessoas que passaram aqui pelo local acabaram furtando, por exemplo, as rodas do veículo e outras peças também, mas isso não impede que a polícia passe a investigar para tentar descobrir exatamente qual a história existe por trás desse automóvel. Veja as imagens mais uma vez, então, no momento em que o motorista, o condutor do automóvel, passa pela rua, o deixa aqui abandonado e, muito provavelmente, ele próprio tenha ateado o fogo nesse veículo, até porque ele não permaneceu aqui no local e não se tem notícias do paradeiro dessa pessoa. Confesso para vocês que isso acaba assustando um pouco, né? Maringá não está acostumado com esse tipo de ação criminosa, né? Que coisa esquisita, mas a polícia está no caso aí para tentar esclarecer. Obrigado. 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 Obrigado.